e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel vamos a edição do web jornal do paulo maciel desta quarta-feira, estamos aí na quarta-feira hoje dia 15 de agosto de 2018 de imediato nós vamos a cotação do café segundo o centro de comércio de café de vitória vamos aos preços do café no atacado então para você que tem negócios a realizar tanto você que é produtor como você que comprou o café de alguém e está querendo saber se pode vendê-lo agora quanto você que é comerciante vamos lá então, arábica tipo 6 389 reais arábica 7 359 reais e o conilon 7 312 reais a saca de 60 quilos deu para perceber aí? 389 reais o arábica 6 arábica 7 359 e o conilon 7 312 temos também a cotação do dólar norte-americano ontem, na terça-feira o dólar fechou em baixa de 0,78% ele foi cotado no fechamento dos negócios do dia a 3,86 reais para a venda e a bolsa de valores de São Paulo e a bolsa de valores de São Paulo a Bovespa, né? o índice Ibovespa ficou em alta de 1,43% portanto alta na bolsa de valores de São Paulo e baixa no dólar que ficou em 3,86 reais olha, vamos a mais informações para você informações aqui não param, né? vamos falar sobre aqueles jovens que desapareceram nas águas do Rio Doce em Aimorés inclusive ontem eu acho que eu falei que eles desapareceram na região de Colatina na verdade é da região próxima à Colatina, né? porque Aimorés é o município aqui próximo de nossa cidade próximo de Colatina cento e poucos quilômetros a distância entre Aimorés e Colatina inclusive eu encontrei ontem aqui na cidade uma aimoreense, né? quem nasce em Aimorés é aimoreense, uma mineira de Aimorés encontrei com ela bati um papo com ela na praça da Catedral praça Frei José e ela me disse o seguinte que ela vem todos os dias a Colatina essa mineira de Aimorés vem todos os dias a Colatina num carro particular com outras pessoas porque ela trabalha aqui olha só trabalha aqui e volta todos os dias para Aimorés não é interessante? aqui Colatina realmente é um polo de serviços, né? um polo de indústrias de confecções, por exemplo, né? temos aqui uma grande indústria frigorífica que é o Frisa também metalúrgica, metalosa então a Colatina então tem essa facilidade de receber todos que a procuram e dentro das possibilidades essas pessoas conseguem emprego mas vamos lá falar sobre os jovens então que desapareceram no último domingo eles estavam se banhando do Rio Doce em Aimorés e um deles estuda estudava, né? porque infelizmente dois corpos foram encontrados já sem vida, né? um deles estudava no IFES campus Itapina em Colatina, né? é o Alexandre Pereira Moreira Alexandre Ferreira Moreira o corpo dele foi encontrado e também do Luiz Davi Andrade Silva ambos com 18 anos, né? jovens, jovens então dois corpos foram encontrados falta um corpo eram três pessoas então nossas condolências nossos pêsames a família as famílias, né? as duas famílias e vale dizer então que o Alexandre Ferreira Moreira estudava no IFES campus Itapina em Colatina então é um pesar para a comunidade estudantil um pesar para a família, né? e para a família do outro jovem também Luiz Davi ambos de 18 anos então as buscas inclusive ontem começaram logo pela manhã as buscas no Rio Doce em Aimorés em Baixo Guandu há muitas pedras ali no Rio Doce em Baixo Guandu em Aimorés no local pelo que eu conversei com a pessoa de Aimorés no local lá onde eles desapareceram há uma grande profundidade é um local perigoso então eles foram arrastados talvez eles estivessem até no local menos perigoso mas a correnteza os arrastou para a morte infelizmente né? mais uma vez então nossas condolências nossos pêsames à família né? é triste a gente ter que dar uma notícia dessa mas é importante que a gente fale até para que outras pessoas quando forem ao Rio Doce mesmo vendo que talvez a margem dele está rasinha está com água menos violenta né? mais tranquila expreste atenção tem muitos bancos de areia tem muitos locais com aquelas locas mais profundas não é? um dos canais profundos então muito cuidado gente tome muito cuidado porque às vezes uma diversão pode se transformar numa tragédia não é? infelizmente vamos a outras notícias então olha essa notícia aqui é para falar para vocês sobre vocês lembram daquela operação que já aconteceu aqui no norte do estado em Linhares já teve um problema desse também sério na Serra na Grande Vitória então Linhares Serra agora Pinheiros também é diplomas falsos gente pessoas que utilizam que adquirem diplomas falsos para se dar bem é aquele jeitinho brasileiro que parece que não acaba nunca né? todo mundo quer se dar bem de qualquer jeito então eu falo todo mundo porque uma grande parte da população pensa assim e o Ministério Público e o GAECO fizeram uma segunda fase da operação mestre oculto sobre esses diplomas falsos que as pessoas adquirem então na primeira fase eles foram em cima de quem estava adquirindo comprando os diplomas para se dar bem para conseguir emprego público conseguir emprego nas prefeituras ou outros fins mas maioria para ter um emprego público com estabilidade o salário garantido né? pois é então essa primeira fase foi assim agora teve a segunda parte ontem a segunda fase da operação mestre oculto empreendida pelo Ministério Público e o GAECO e aí olha novamente eles foram né? os agentes desta operação foram a Linhares aqui no norte do estado município vizinho de Colatina onde é a minha base aqui do web jornal do Paulo Maciel tá? e foram a Pinheiros na faculdade de Pinheiros então é gente há pessoas envolvidas nesse crime né? porque é um crime é um crime e o Ministério Público tá investigando mais ainda e vamos ver puxando essa corda até aonde vai dar quem são as pessoas corruptas e as corruptoras né? é verdade gente é não tem jeito né? sempre acontece alguma coisa que parece que vem pra justificar os políticos corruptos que nós temos tantos no Brasil parece que justifica né? por que que eles são corruptos que tem gente que é né? porque político não é um ser extraterreno não né? vem da sociedade mesmo então quando vemos esta situação aqui de pessoas que compram diplomas falsos e pessoas que vendem diplomas falsos é um espelho quer dizer o congresso é um espelho disso aqui então muitos políticos que são corruptos que são desonestos muitos deles não estou falando que são todos não podemos generalizar muitos desses políticos são espelhos desses aqui ó tá? desses e muitos outros que tem por aí bem tá bem que o ministério público tá agindo ministério público fazendo a sua ação isso é que é importante olha a malária ontem eu falei que tinha 130 casos mais ou menos aqui na região no espírito santo né? em Vila Pavão e Barra de São Francisco 130 não eram 120 é porque os números vão mudando a cada momento agora ele não está aumentando tão drasticamente como antes logo no início quando começou a surgir essa doença malária aqui no norte do estado né? no noroeste não está aumentando tanto mas ele muda muito então eu não vou passar nem dados exatos ontem eram 120 sendo que mais ou menos 120 né? sendo que a maioria mais de 90 em Vila Pavão e o restante em Barra de São Francisco pouco mais de 20 em Barra de São Francisco então são os dois municípios onde a situação realmente atingiu um nível inaceitável tanto é que o governo tomou suas atitudes por isso é que está diminuindo né? que o governo através da Secretaria de Saúde do Estado mandou inseticidas tomou medidas informativas para a população para que não atingisse mais gente o mosquito anófiles é o que transmite a doença então essa doença deve ter sido trazida para o Noroeste do Espírito Santo por alguém ou uma ou mais pessoas que vieram lá da região norte Rondônia Roraima Pará Amazonas porque lá que é comum a malária mas o governo realmente começou a tomar medidas bem importantes bem enfáticas né? e agora o crescimento da doença está menos intenso vamos torcer para que acabe tudo de uma vez né? resolva-se tudo de uma vez porque afinal de contas tem uma pessoa morta lá de Vila Pavão atingida por essa malária tá bom? então é a notícia para você ontem eram 120 ontem não anteontem até ontem ainda eram 120 casos e esse número vai se modificando então eu não quero falar um número exato aqui porque a cada dia ou a cada determinado período os agentes do governo divulgam os números mas mais ou menos em torno disso 120 casos 130 por aí bem agora vamos falar de uma notícia internacional porque pegou todos hoje de surpresa vocês sabem que aqui em Colatina Colatina eu falo Colatina porque Colatina é a minha base é a base do meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o meu canal no youtube pauloroberto maciel são as minhas páginas então eu falo eu transmito as minhas informações eu executo todo esse trabalho que vocês usufruem eu executo tudo isso através da minha base que é o município de Colatina e eu estou dizendo o seguinte que Colatina nós temos aqui uma população com raízes italianas de um modo geral mais ou menos 70% a 80% da população tem raízes italianas foram os povos né os povos que colonizaram Colatina em sua maioria foram os italianos tem também alemães lógico poloneses tem os negros também vieram pra cá os árabes portugueses espanhóis tem muitos mas a maioria a maioria esmagadora eu não sei nem se eu estou errando aqui no cálculo mas 70% 80% são italianos né os italianos primeiro vieram pra cá para colonizar e encontraram aqui os índios né os índios eram bravios isso aqui não é aula de história não gente porque estamos no mês de aniversário de Colatina 97 anos de emancipação né mas não é história não apenas pra informar porque que eu estou aqui fazendo essa introdução mas é pelo seguinte estou rindo mas é um problema sério na Itália em Gênova uma ponte a ponte Morandi e nós temos até a família Morandi aqui Colatina olha aí bem não é um assunto pra rir mas vamos lá então a notícia séria agora certinha né uma ponte Morandi em Gênova ela desabou ontem na Itália e vários mortos só ontem estava na casa dos 20 então vários mortos parece que chovia na região lá a ponte atingiu também prédios e casas que foram danificados ou destruídas então um assunto sério né uma notícia séria de uma ponte ponte Morandi que desabou em Gênova na Itália atingindo casas e prédios e matando muitas pessoas então a situação que agora as autoridades querem saber é uma ponte parece que da década de 60 1960 em diante e agora as autoridades querem saber porque que ela desabou querem punir os responsáveis parece que a região lá está sem recursos para investir então é uma situação terrível a notícia principal é o fundamental aqui dizer que uma ponte desabou em Gênova na Itália e há vários mortos prédios e casas foram também danificados é a notícia e vamos aguardar no decorrer do dia novas informações e os novos dados sobre essa notícia importante é passar essa informação para você no web jornal do Paulo Maciel desta quarta-feira dia 15 de agosto de 2018 olha outra coisa que eu tenho que falar também é sobre a morte anteontem à noite né foi na segunda-feira à noite a morte dos soldado PM Walter Borges ele foi morto na segunda-feira à noite em Vila Velha então é um assunto que está nos jornais bem explorado esse assunto né soldado conhecido o nome de guerra dele é Borges soldado Borges então ele foi assassinado e a polícia está investigando uma investigação até sigilosa para prender os autores dessa barbaridade esse crime né porque é um agente de segurança né um homem que trabalha na segurança até o secretário de segurança coronel Newton que é da polícia militar e está agora exercendo o cargo de secretário de segurança ele cobrou medidas mais duras dos legisladores para crimes contra agentes de segurança crimes contra militares então punições mais severas então nós estamos aí aguardando ver se isso aí vai ter repercussão junto aos legisladores porque não é a primeira vez que se fala disso em medidas mais duras leis mais duras contra os criminosos não só contra os militares mas principalmente porque os militares eles são homens que dão a defesa fazem a defesa da população eu só quero dizer que o velório acontece no quartel general da polícia militar em vitória e inclusive começou no período da tarde hoje começou o velório sem a presença da imprensa a imprensa não foi não foi permitida sua entrada no velório e hoje quarta-feira o sepultamento será agora pela manhã inicialmente estava marcado para nove horas o sepultamento do soldado Borges ele que já atuou no batalhão de missões especiais estava no quarto batalhão da polícia então é uma situação difícil né mas o que a gente pode fazer nesse momento é justamente prestar condolências à família à corporação porque isso coloca em clima de consternação toda a corporação então nesse momento é o que nós podemos falar aqui e desejar que o soldado Borges descanse em paz junto a Deus é aquilo que nós podemos dizer neste momento né pois é situação difícil vamos esperar também que a polícia chegue aos autores do crime porque ele estava numa festa de uma criança de um amigo né uma criança filha de um amigo lá em Vila Velha ele deu a saída da festa foi quando aconteceu o crime agora latrocínio é o que se pedam inicialmente os investigadores né eles se debruçam em cima dessa linha de investigação de latrocínio mas está sigiloso esse trabalho está sigiloso e aí tem que ser sigiloso mesmo no início até que se prendam os autores do homicídio tá bom mas mais uma vez quero dizer a vocês que o velório acontece no quartel general da polícia militar e o sepultamento estava marcado para às 9 horas está marcado pelo menos na nota de falecimento da polícia foi marcado para as 9 horas desta manhã de quarta-feira no cemitério de Santo Antônio então se você quiser ir né no sepultamento 9 horas no cemitério de Santo Antônio e o corpo velado no quartel geral da polícia militar em Vitória outra notícia aqui olha gente Demi Lovato artista conhecida mundialmente né infelizmente a droga né tá trazendo problemas sérios para Demi Lovato e a Demi ela usou a mesma droga que matou o outro popstar Prince a Papoula o Ópio as drogas destroem juventudes destroem família gente sai dessa se você puder não entre não entre gente não é fácil às vezes você pensa que ah eu saio quando quiser mas entrou é muito difícil sair né ah a droga não me faz mal faz sim a droga faz mal sim gente coloque na sua cabeça que faz quantos jovens morrendo né por causa da droga gente olha eu quero dizer agora outra notícia para você porque nós temos tempo quando a gente tem tempo a gente fala né faz faz um web jornal com mais informação é sobre blocos de isopor agora sabia blocos de isopor para construção exatamente é blocos feitos de isopor serão utilizados para dar vida a empreendimentos imobiliários de até oito andares a novidade foi apresentada na Expo Construções uma feira que ocorreu né simultaneamente com a MEC Show no centro de eventos de Carapina na Serra então ocorreu recentemente esse evento MEC Show no centro de eventos de Carapina na Serra e teve também a Expo com construções e a novidade uma novidade blocos feitos de isopor o processo construtivo em EPS também conhecido como isopor é um dos destaques do estante foi um dos destaques né do estante do Sindplast Espírito Santo Sindicato da Indústria de Material Plástico do Espírito Santo o produto funciona como um Lego brinquedo infantil já viu Lego eu conheço pois é as peças em isopor são encaixadas facilmente por dentro delas a estrutura metálica e espaço para jogar concreto que vai dar sustentação a edificação tá vendo como é que a indústria vai avançando novas tecnologias novidades vão surgindo além de proporcionar uma construção mais rápida e limpa gerando menos resíduos o material também tem o isolamento térmico acústico e ainda não propaga chamas em Vitória já existe inclusive empreendimento construído com a tecnologia segundo as informações do jornal metro segundo as informações já existe esse prédio e é um prédio de seis andares na praia do canto com obras iniciadas em novembro do ano passado e que será entregue nos próximos meses então olha aí já tem um prédio lá na praia do canto com a utilização de blocos de isopor eu já vejo os blocos de isopor na laje pra bater a laje ali já se usa o bloco de isopor agora blocos pra paredes é uma novidade olha aqui outra coisa é sobre o aplicativo de transporte um novo aplicativo de transporte aí pra você se utilizar em funcionamento desde o início do ano para empresas o aplicativo de transporte V1 criado pela VIX Logística ela é do grupo essa VIX Logística é do grupo Águia Branca então agora está disponível também para pessoas físicas da Grande Vitória olha aí novidade é o aplicativo de transporte V1 está disponível também para pessoas físicas antes era só para pessoas jurídicas agora para pessoas físicas também então você cidadão entre os principais diferenciais estão a garantia de segurança porque todos os motoristas são contratados e treinados pela empresa e a frota é composta por 110 veículos modelo Toyota Etios na cor preta ano a partir de 2017 para usar o serviço basta baixar o aplicativo nas lojas de App Store ou Google Play fazer um cadastro e aguardar o retorno com a liberação de uso então olha aí legal isso né o gerente de operações e inovação do V1 explicou que o aplicativo também não usa tarifa dinâmica ou seja o preço cobrado não aumenta em função da demanda isso evita surpresas no atendimento hoje a empresa garante chegar até o passageiro em até 10 minutos olha aí e o tempo médio de atendimento está em 6 minutos e meio então aplicativo né para você ter o transporte garantido é mais uma opção né tem táxi tem os aplicativos agora e as pessoas vão tendo novidades na sua vida para a locomoção nos grandes centros vitória grande vitória então isso é importante agora é o momento de eu falar para você da programação da semana da família na catedral de colatina deixa eu ver aqui se eu tenho a programação da semana da família aqui para falar para você programação da paróquia sagrada do coração de Jesus nesta quarta-feira nesta quarta-feira dia 15 olha as 18 horas 6 horas da noite terço dos homens que oram pelos filhos com os filhos hoje dia 15 então terço dos homens das mães aliás dos homens não dos homens foi na segunda-feira terço das mães que oram pelos filhos com os filhos tá bom vamos repetir hoje quarta-feira dia 15 às 18 horas 6 horas da noite tem um terço das mães que oram pelos filhos com os filhos na catedral do sagrado coração de Jesus depois depois do terço das mães tem a santa missa às 19 horas na catedral todos os dias às 19 horas tem a missa pela família na catedral porque estamos na semana da família a missa de encerramento inclusive será no dia 18 dia 18 agora sábado a missa de encerramento no ginásio da DENC com noite de louvor e a participação do cantor Johnny um show nacional lá na DENC vai haver também movimento de barracas né muito bom você deve participar no domingo inclusive domingo agora dia 19 às 10 horas da manhã haverá uma manhã de lazer das famílias olha que bom no colégio marista com lanche almoço partilhado e muita diversão que bom nós temos que incentivar a família a família é a célula mater da sociedade o evangelho da família alegria para o mundo semana nacional da família da paróquia sagrado coração de Jesus de 12 a 18 de agosto e também no domingo lá no colégio marista vai ter essa manhã com as famílias que bom né unindo as famílias fazendo congraçamento isso é muito importante nunca devemos desanimar das nossas famílias né por mais que a família esteja hoje em dia esfacelada em muitos lugares né nós temos que acreditar nela ainda é isso olha a paz de Cristo Jesus para você que acessa os meus blogs as minhas páginas o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com o facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no youtube pauloroberto maciel e de você que gosta do web jornal um grande abraço tá bom continue sempre aqui porque eu estou aqui para fazer um resumo das notícias para você um resumo rapidinho cerca de meia hora você tem tudo aqui tá legal colatina princesa do norte do espírito santo colatina colatina princesa do norte capixaba colatina 97 anos